Como era mais do que esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 7,5% ao ano e, como já é esperado também, sinalizou que deve cair para 7% no encerramento de 2017, na reunião de dezembro. O Banco Central foi muito explícito em relação ao que ele espera de comportamento dos juros ou de administração dos juros daqui até 2019. Fala em manutenção da taxa na faixa dos 7% no ano que vem e, para 2019, a possibilidade de uma elevação para 8%, dadas as projeções de câmbio, dadas as projeções de inflação. Agora, o Banco Central trabalha com um cenário em que haja possibilidade de algum avanço em relação ao ajuste fiscal de uma forma mais concreta. Indiretamente, fala da reforma da Previdência. Esse vai ser um grande desafio agora para o governo Temer, após a votação da denúncia na Câmara, que o livrou da investigação por hora e isso pode dar espaço para a retomada das negociações. Inclusive, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse ser possível a aprovação de algumas medidas até relevantes, que não dependem apenas de maioria simples, exige a votação de 3 quintos da Câmara e do Senado, como é a fixação de um limite de idade para a aposentadoria, que, claro, também implica na definição de uma fase de transição e também o aumento da contribuição do funcionalismo. São duas mudanças que podem minimizar a pressão por aumento das despesas do sistema previdenciário a médio prazo, estabelecendo uma condição melhor para a evolução das contas públicas. Então, se houver o entendimento de fato entre o governo e a presidência da Câmara, no sentido de levar adiante essas discussões, é bem possível até que se consiga algum avanço, por mais que Temer não tenha popularidade, tenha perdido base de apoio, tem uma questão de interesse, tem todo um jogo político que pode levar adiante a agenda. E, mais do que isso, vale lembrar que, em meio agora à votação da denúncia, a todas as negociações, o governo conseguiu avançar com o projeto da leniência, dos acordos que podem ser firmados entre instituições financeiras, o Banco Central e a CVM. Houve todo um estresse em relação a isso, porque o governo tinha baixado uma medida provisória. Rodrigo Maia não gostou de o governo não ter garantido o quórum para a votação na data prevista. E aí, foi através de um projeto, passou também o cadastro positivo, que é importante para viabilizar uma redução maior dos juros na ponta final. Porque a gente tem essa previsão de taxa básica mais baixa no fechamento deste ano. Como eu disse, na faixa de 7%. Só que há necessidade de uma redução mais consistente do custo do crédito no país. É isso que vai ajudar a alavancar uma retomada mais consistente do crescimento. Os bancos até seguiram o embalo do anúncio do corte da Selic e anunciaram também cortes pontuais nas linhas de crédito. Mas tudo muito gradual, não suficiente para que a gente tenha juros sequer razoáveis aqui no Brasil. O nível de juros ainda é altíssimo. depende, claro, de outras condições, como a redução do risco de inadimplência. isso virá com a melhoria do mercado de trabalho, melhoria das condições financeiras da população em geral. Mas a gente tem uma certa mudança do cenário econômico que pode favorecer. E um deles é o cadastro positivo. Pelo menos os bons pagadores podem ter acesso a um crédito mais barato. O Banco Central segue com a redução dos juros. Enfim, em meio a tudo isso de errado que a gente está vendo no cenário político, as crises, o toma lá da cá, essas negociações asquerosas, a gente percebe que uma agenda econômica está avançando e pode deixar o Brasil um pouco melhor. em muitas investições dofo. O Brasil é o Brasil.